Te quero assim como tu és É tão bonito o que tu me dá Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, katiaca É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, katiaca Te faz tão sexy, tão sensual Katiakeia, katiakeira A inha da noite, deusa do amor Katiakeira, katiakeira Mairando katiaca, te entreguei meu coração Katiakeira, katiakeira Reina pela noite, violça do amor Katiakeira, katiakeira Mairando katiaca, te entreguei meu coração Boa noite na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É ternura, é paixão Alegria e sedução Duas vidas em um só coração Boa noite Sabe, quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor Ele fez o amor Me fez pra te amar Cruzou o meu Destino ao seu Fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Sabe, hoje sei porquê Olá pessoal, estamos aqui pra falar um pouquinho do grande evento que aconteceu ontem aqui na cidade de Pomerode A Noite dos Namorados Uma noite especial, promovida pelo grupo Criadores do Texto, mesmo pessoal aí da Pomerlan Fest Vamos conversar agora com o vice-presidente, que assumiu o 15, viu, o Sungrates Pra falar um pouquinho do que foi essa grande festa do dia de hoje Agradecer ao pessoal que estava aí, nesse grande evento que nós tínhamos aí E uma sociedade muito linda, uma sociedade que é recomendada aqui na nossa região E agradecer ao pessoal, mais uma vez, que veio e prestigiou esse grande evento Foi a segunda edição, né, 15 Tivemos a edição do ano passado, 2020, né, 2021, na verdade E agora 2022, uma grande festa Grande público presente, grandes bandas, na verdade Como falávamos ontem, três gigantes no palco, né Sem contar com a gastronomia do dia de ontem, que foi algo fantástico Sim, a gastronomia foi uma coisa fora do normal, né, o pessoal aqui está de parabéns A comida típica que eles fizeram aí pro pessoal aí, saborear foi muito legal E fica o convite pro próximo ano, né, 2023, chega aí a terceira noite dos namorados Vamos lá, ano que vem estamos juntos aí de novo Então tá bom, esse foi o 15 vice-presidente Agora a gente vai conversar com o presidente do Clube Progresso Aqui no Vale do Sal, aqui em Pomerode Clube Progresso, que está aí há muitos anos E o Kilian já há 32 anos presidente aqui E aceitou aí o desafio de trazer aí a noite dos namorados pra cá O que falar sobre isso, Kilian? Bom, Flávio, primeiro eu gostaria de agradecer De coração pelo grupo dos criadores do texto O pessoal do Borego Que mais uma vez acreditaram no nosso clube E dizer que pra mim foi uma alegria Depois de dois anos e pouco da pandemia Que a gente, desde outubro de 2019 A gente não tinha um baile aqui no clube E pra mim foi uma alegria E graças a Deus a gente sempre tenta agradar todo mundo Se não for, eu peço desculpas Mas eu acho que a gente fez o possível de agradar todo mundo Então, eu quero também dar parabéns a todos vocês Pela organização dessa festa E fazer um convite depois de dois anos e pouco Pra nossa primeira festa de Rei e Reino do Tiro Que vai se realizar no dia 9 de julho Que sempre era o nosso tradicional chantar dançante com a banda 15 Que esse ano eu tinha que mudar por causa de botar um reinado novo Então, dia 9 de julho nós temos o Rei e Reino do Tiro Com a banda 15 E fazer um convite não só aos sócios E também aos demais que sempre gostaram do nosso clube Que é o ingresso Quem quiser participar desse baile é setentaria o casal com chanta Não é aquela chanta de ontem com a Mareca e tudo Mas todo mundo sabe a nossa tradicional chanta da festa de Rei Então, mais uma vez, agradecer a todos que ontem colaboraram com essa festa E pra mim foi uma alegria Também agradeço o elogio, o presente que eles doaram pra mim e minha esposa Pra nós foi uma alegria Ela até ficou emocionada E pra mim desejo tudo de bom a todos eles A todos vocês E um bom domingo E muito obrigado Esse é Kilian Lose Que juntamente com a sua esposa Astrid Faz um trabalho fantástico há 32 anos aqui já Que demonstra aí a nossa cultura A tradição da cidade mais alemã do Brasil E os clubes de cacetiro em parceria Junto com os criadores do texto Sempre realizando grandes eventos Agora nós vamos conversar com o presidente Edson Bell Presidente do grupo Criadores do texto O nosso capitão, né? Que capitaneia todas essas festas Uma pessoa que sonha alto Vive junto e faz a gente sonhar junto, né? Edson, dia de ontem muito especial, né? Com certeza, Flávio O dia de ontem foi muito especial, maravilhoso Nós tivemos casa cheia Que nem o Kilian já falou A gastronomia, o jantar foi excepcional Parabenizaram o público presente Parabenizou tudo Toda a organização As bandas que a gente apresentou ontem à noite, né? Foram três bandas nobres, né? Do Sul, né? Que foi o Flávio Dalsim Bandeleiro Rodrigo O Viu Seu Pause A Mari Pause Fizeram aquele espetáculo Aquele show especial Foi tudo dez ontem Foi muito bom Mas assim, o que eu sempre digo A gente não consegue realizar os sonhos sozinhos, né? A gente tem que ter uma equipe para organizar isso Nós temos que ter a equipe que vai realizar esse sonho E também temos que ter a equipe de pessoas que vão curtir o nosso sonho Se não, isso também não é legal, não é feliz Mas a gente está conseguindo fazer isso E quero agradecer também as pessoas que acreditam em nós Nossos amigos, conhecidos De outras cidades que vêm para os nossos inventos E acreditam em Pomerode Clube Progresso Aqui na cidade de Pomerode Município de Pomerode Pomerode é bem conhecido Na parte de inventos, né? Com certeza E o povo de fora De cidades vizinhas Estados vizinhos Acreditam em nós Que nós estamos fazendo esses inventos maravilhosos Beleza, Edson O pessoal que nos assiste Esse foi um grande evento do dia de ontem Mas agora nós precisamos falar sobre mais um grande evento A Coroa Que nós temos aí Que é a Pomerlan Fest Que chega a ser na sua décima primeira edição Depois de dois anos Edson Tudo organizado, prontinho Em agosto Quando acontece Como é que está a organização da festa? Ah, sim Tudo organizado, né? A gente já desenhou no papel tudo Está tudo organizado Alinhado Bandas contratadas, né? Pelo Gilmar Brasil Já está tudo organizado Já fizemos a programação Desses três dias de invento Aqui em Pomerode A décima primeira Pomerlan Fest Onze anos de Pomerlan Fest Na verdade seria a décima terceira, né? Mas fizemos duas lives também muito maravilhosas Durante a pandemia Que foi um sucesso absoluto Foi curtido muito Tem bastante visualizações E agora nós vamos partir Para a parte de festas de novo Que nem você falou, né? É a nossa coroa A Pomerlan Fest Foi um sonho inicial Há muitos anos atrás E hoje em dia É uma gigante De três dias de festa, né? Na parte de feira Água pecuária Agroindústria Pequenos artesões, né? Na parte artesanal, né? E daí a gente investe sempre Bastante na parte de música, né? Músicas do sul Que é do bailão A gente tem Temos Indústrias Temos bandas Contratadas, né? Fechadas já Para fazer os três dias de invento Beleza, Edson Pode adiantar para o pessoal Que está nos assistindo O que o pessoal pode curtir Se vir a Pomerode Se vir não Vai vir a Pomerode Curtir a décima primeira edição Da Pomerlan Fest Sim Aqui em Pomerode Na sexta-feira Vai começar a festa Às dezoito horas da tarde, né? Com aquele maravilhoso Desfile pela cidade, né? Apresentando tudo Que tem de bom Cultura de Pomerode E na parte acrícola Vai ser um grande desfile Pela cidade, né? E chegando no Parque de Inventos Aí começa a festa, né? O primeiro artista Que vai se apresentar Seria o Vilseu Pauzi E a Mari Pauzi E depois é Brilhação Isso é para sexta-feira Fora as atrações As competições típicas Que nós temos A gastronomia A feira de animais De grandes animais Até os mini-animais, né? E essa gastronomia Que a gente faz Na base da carne de ovelha Que vai ter nessa Festa do Borego É excepcional, né? Isso seria daí Na sexta-feira Aí no sábado A gente continua, né? Começa lá Às onze horas da manhã Servindo aquele almoço típico Que a cidade sempre oferece E agregando a carne de ovelha Aí vai ter outros shows musicais Seria o Estrela de Ouro Que está contratado Que é uma banda bem conhecida Aqui na nossa região, né? E depois seria daí O Vilseu Pauzi E a Mari Pauzi A segunda edição dela E depois terceira dimensão, né? Que é uma grande banda Aqui do sul, né? A maioria do povo conhece ela E ela vai animar A noite de sábado, né? E também vai ter As atrações típicas também Todas A parte de competições, né? Isso vai ter os três dias A competição típica Aqui de Pomerode E no domingo daí Vamos começar lá Pelas onze horas De novo, né? Provavelmente vamos estar Um pouco cansados Mas vamos curtir O terceiro dia de festa, né? Ali daí nós vamos fechar Com chave de ouro, né? A tarde com a banda Indústria Musical Que vai encerrar As festas no domingo Beleza, então Edson Olha só Você que vem a Pomerode Venha curtir A décima primeira edição Da Pomerlan Fest Uma grande parceria Sempre com o Gilmar Brasil Sempre junto conosco Contratando grandes bandas Também a Prefeitura Municipal de Pomerode Junto com a gente Muito especial Sempre esse grande apoio E é claro Essa parceria também gostosa Com os clubes de Castilho Vem pra Pomerode Vem curtir É a décima primeira edição Da Pomerlan Fest Vem você também